Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim trazer aqui pra vocês um bolo de pote incrível de morangos com chocolate. Vocês estão pedindo demais essas receitas aqui pra mim, então eu vim trazer aqui a minha versão do bolo de chocolate, que foi muito pedido por vocês aqui desde o comecinho de ano, vocês estão pedindo demais pra mim essa receita. Esse recheio é incrível, essa massa é maravilhosa e você pode colocar aí o morango ou a fruta da sua preferência aí no meio, mas o melhor é você estar utilizando o morango aí, né, pra essa receita. Então eu espero muito que vocês gostem, então vem comigo. Bom pessoal, eu vou ensinar vocês a fazer aqui uma massa de bolo de chocolate muito gostosa, bem facinha, bem simples também de ser feita. Vou utilizar apenas um ovo porque a minha receita vai ser a metade, tá bom? E com ovo sempre dá certo, então eu vou utilizar aqui no meu pote um ovo. Utilizei aqui também 50 gramas de açúcar, você pode utilizar o cristal, o refinado ou o demerara. Vamos misturar tudo, vamos bater tudo até ficar bem misturadinho. Utilizei aqui 150 gramas de cacau em pó. Eu utilizei esses aqui, pessoal, olha, dessa marca que eu tô gostando bastante. Mas você pode utilizar o chocolate em pó ou a chocolatada da sua preferência. Tô utilizando aqui cacau 100%, esse aqui é sem açúcar. E tô utilizando aqui farinha de trigo, você pode utilizar tanto a integral quanto a branca mesmo. Aqui eu tenho 50 ml de óleo e 50 de água. Vamos adicionar aqui na nossa massa e vamos misturar. A gente vai parar de adicionar água com óleo até a nossa massa ficar bem cremosa mesmo. Então vamos adicionando aos pouquinhos. Então, pessoal, essa massa é incrível. Se você quer trabalhar aí com bolo de pote, faça essa massa e depois me conte. Porque muita gente já testou e tá ganhando bastante dinheiro em casa aqui fazendo bolos com essa massa aqui, tá bom? E é bem facinha de ser feita também. E olha que massa linda que ficou, pessoal. Apenas esses ingredientes, né? Ficou uma massa bem profissional. Vou utilizar aqui também agora uma colher de sopa de fermento em pó químico pra bolo. Eu meço aqui, olha, nessa tampinha que vem no próprio fermento. E agora é só misturar tudo e passar pra uma forma untada e enfarinhada com chocolate em pó. Eu gosto de enfarinhar com chocolate em pó porque daí a massa do bolo não fica esbranquiçada. Principalmente pra gente que vai montar potinho, fica um resultado muito mais lindo. E olha isso, pessoal. Olha essa massa que linda. Então testem aí e depois me falam o que vocês acharam. Agora eu vou passar aqui pra essa forma. O tamanho dela é o tamanho 10, pra quem quiser saber. Vou levar a nossa massa pra assar agora num forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 20 minutinhos. Enquanto não dá 10 minutinhos, a gente não abre o forno pra nossa massa não solar. Depois de 10 minutos você pode espetar um palito. E se começar a sair limpa o palito, você pode desligar o forno que tá pronto. Vou levar pra assar e vamos pro recheio agora. Bom, pessoal, quero muito indicar aqui pra vocês uma postila de bolo no pote. Pra você que já se interessa nesse ramo aí de bolo no pote. Se você tá querendo aprender receitas também, caso você não venda aí, né? Mas você quer aprender mais receitas, quero indicar pra vocês essa postila de bolo no pote maravilhosa. Mas caso você queira ganhar um dinheiro extra com bolo no pote, essa postila vai te ajudar ali a ter sua liberdade financeira, a ter uma renda no conforto de casa. É bem lucrativo, é bem simples as receitas ali dessa postila. E o melhor de tudo, pessoal, é que você adquirindo essa postila, você vai ganhar bônus exclusivos, né? Bônus em videoaula. Então, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo pra vocês e no comentário fixado. Então, não perca, tá bom? Porque ela ajuda demais, tá bom? Já tá ajudando várias pessoas a fatorar de 2, 5 mil reais com bolo no pote no conforto de casa. Então, eu vou deixar tudo linkadinho pra vocês aqui na descrição do vídeo e nos comentários fixados também. Bom, pessoal, aqui eu vou fazer um recheio com vocês. Super simples e bem gostoso. Aqui eu tenho uma caixa de leite condensado, tenho 50 gramas de chocolate nobre, tô utilizando meio amargo, tenho também uma colher rasa de sopa de margarina e tenho aqui uma colher de sopa de cacau em pó. Mas você pode colocar chocolatado, sua preferência. Se quiser também, você pode tirar o chocolate nobre pra ficar um pouco mais econômico o seu bolo. Eu coloco chocolate nobre porque o bolo fica bem mais gostoso, muito mais saboroso. Então, agora com o fogo baixo, a gente vai misturar tudo aqui. Vamos misturar até tudo se dissolver e ficar bem cremoso, até começar a soltar do fundo da panela. E quando chegar nessa consistência, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Pessoal, olha isso, olha esse recheio. Recheio mais incrível. Agora é só desligar o fogo que tá pronto. Bom, pessoal, vamos pras montagens aqui. Aqui eu tenho potes de 145 ml. São potinhos pequenininhos, pra você tá fazendo vendas aí de 3 a 4 reais cada potinho desse. Eu vou abrir todos aqui na mesa. Já piquei também o morango, já lavei, higienizei ele certinho. Você pode utilizar o morango aí nesse bolinho. Aqui tá o nosso bolo, olha. E olha que massa mais fofinha, pessoal. Tá sendo fumacinha mesmo. Mas eu gosto de montar assim, porque eu acho que depois do resultado final, o nosso bolo fica super úmido. Eu não vou molhar o meu bolo, porque o morango, ele tem a tendência de soltar água dentro do bolo, tá bom? Então, se eu molhar o meu bolo, essa é a receita, tá pessoal? Que eu não molho. Mas se eu molhar, depois do resultado final, ele vai ficar muito aguado dentro. Então, eu não vou molhar, porque o morango, né, já solta a aguinha dele. Então, no fundo do pote, eu vou colocar um pouquinho aqui do nosso recheio. Olha que recheio incrível. Ficou bem cremoso mesmo. Eu coloco assim, olha. Só pra massa grudar no fundo do pote. Vou colocar aqui umas 3 colheres de sopa de bolo. E dou apertadinhas. Pra ficar bem retinho aqui no pote. Essa massa fica incrível, pessoal. Super fofinha, olha. Já vem ajeitando com uma colherzinha. Prontinho. Agora, eu vou colocar aqui um pouquinho de morango picado. Nessa camada do meio. Você coloca aí quantos você quiser aí no meio do seu bolinho. Colocar aqui alguns. Vou vir com a massa, com o recheio. E vou finalizar com o morango por cima. Vou vir só com um pouquinho de massa aqui, olha. E olha isso, olha o resultado que ficou o nosso bolinho. Maravilhoso, né? Se você quiser, você pode colocar um pedaço de morango em cima também. Que fica incrível aí no resultado. Agora, vamos montar todos aqui. E olha que gracinha que ficou. Com o morango por cima. Se você quiser, pode colocar granulados também. Mas eu vou deixar assim. Agora, eu vou montar todos e já volto. E você pode estar fazendo a venda dele, olha. Tampadinho. Colocar a tampinha aí. E sair pras suas vendas. Essa receita completa, pessoal. Do jeito que eu fiz aqui. Rende aproximadamente 10 bolos no pote. De 145 ml. Então, rende bastante aí. E você pode conservar na geladeira. Por mais ou menos aí. Três dias. Não passe disso. Porque senão o morango solta muita água. E pode acabar azedando aí o seu bolo. Então, venda ele dentro de três dias aí. Etiqueta aí com preços, né? Coloca uma colherzinha por cima e sai pra vender. Que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E olha o resultado do nosso bolo. Que coisa mais gostosa. Que incrível, né? Chocolate com morango é um sucesso aí. Então, você pode ganhar muito dinheiro com essa receita. Então, vamos pro resultado. E olha isso, pessoal. Que incrível. Cheio de morangos lá no fundo. E olha que bolo molhadinho. Bem que eu falei pra vocês. Se não precisa, você tá umedecendo. Olha como que fica lá dentro. E aqui tá o nosso bolo de chocolate com morango. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo no seu coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.